Boas ideias para enfrentar a corrupção. Um concurso de aplicativos sobre o tema está com inscrições abertas. O objetivo é incentivar a participação da sociedade no monitoramento da gestão dos recursos públicos. Foi-se o tempo em que o celular era usado apenas para fazer ligações. Hoje em dia é possível acessar as redes sociais, checar o e-mail, jogar e até pagar as contas pelo telefone. Tecnologia que em breve vai estar a serviço do cidadão para também fiscalizar o governo. O concurso para o desenvolvimento de aplicativos de combate à corrupção quer tornar mais fácil o acesso do cidadão aos convênios firmados pelo governo federal em que há repasse de verbas para estados e municípios. A ideia é que com a mesma facilidade que o cidadão usa o celular para checar as últimas notícias, ele possa também usar o telefone para acompanhar o que está sendo feito com dinheiro público. Ele poderá ter a informação sobre sua cidade e seu bairro e com essa informação ele poderá ajudar o poder público a fazer o controle e a fiscalização daquela política pública, daquela obra. Podem participar do concurso programadores, projetistas, designers, pesquisadores ou qualquer pessoa que consiga desenvolver um aplicativo. As equipes devem ser formadas por até cinco pessoas, sendo que pelo menos um integrante do grupo deve ser mulher. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de abril na página do Ministério da Justiça na internet. Os três aplicativos escolhidos vão receber prêmios no valor de 10 mil reais e o primeiro colocado vai levar mais 30 mil reais para desenvolver o aplicativo. Os dados que vão alimentar o aplicativo são os mesmos já disponíveis no portal da transparência do governo federal. Os dados hoje estão abertos por iniciativa do governo federal e o nosso desafio agora, o nosso passo maior será traduzi-los de uma forma acessível para a população, portanto garantindo mais transparência e também permitindo a participação e controle social. A previsão do Ministério da Justiça é que o aplicativo vencedor do desafio esteja pronto para ser baixado por usuários de todo o país no segundo semestre deste ano.